Deus prometeu com certeza, chuvas de graça mandar, e lindos da fortaleza, e ricas bênçãos em paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, lavando as chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido, o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o redado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, lavando as chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos Senhor amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, foi dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, mandando as chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faça os teus servos perigosos, caia-lhes vento de amor, dando os teus mãos preciosos, do Santo Preservador. Chuvas de graça, chuvas pedimos Senhor, lavando as chuvas constantes, chuvas do Consolador. Quai, seu app de vídeos curtos.